E aí galera, beleza? Eu sou o Dimas e estou iniciando mais um vídeo para o canal. E hoje galera, vamos tá indo tratar das vacas, né galera? Tá indo lá engatado desde a cidadeira. Já vai deixando seu like, se inscrever no canal e ativando o sininho de notificações, beleza galera? As vacas tão... Ali galera. Tão comendo, ó. Sobrou só a meia. Aqui já comeram. E aqui tem um bizia comendo, né? Silagem, né? Só tem uma sujeirinha, olha. Eu vou ter que ver quem tem que ter para vender ou para fazer, galera. Para me comprar. Porque daí eu compro. Faço. Vejo, né? Vejo quem tem. Faço ali. Pego uma, duas carregadas de silagem, né? Em troca de pagamento, né galera? Se não, eu não faço em silagem. E dá para só hoje, galera. Essa silagem. Vou tentar acrescentar bastante aveia, galera. Ainda no caminho de ração não veio, galera. Daí tem que acrescentar bastante aveia, né? Para engrossar mais o caldo. Mas com essas mogangas aqui, galera. Vai fortalecer bastante o trato, já. Vai ajudar bastante, galera. Aqui tem que ajeitar de novo. Enterrar aqui, galera. Porque caiu. Aí, galera. Tá tirando. Tá tirando. Agora acho que já engrossou bastante o caldo, até demais, tá tampando aqui galera, opa E vamos tá misturando aqui né galera, misturou galera, bem misturado, vamos tá subindo lá galera, pra tratar as vacas né, é, vou tentar ver se eu consigo dar mais uma tratada amanhã cedo né, que vai ter duas desensiladaradas né galera, e hoje só vai uma né, até hoje vai uma só, mas de manhã vai duas galera. Tampander aqui dentro já foi, e agora vamos lá fora. Aí galera, vamos jogar a silagem aqui né. As vacas já vão comendo galera, olha. Aí galera, ó. Aqui galera, já dá pra passar a noite né galera, tem esse passo aqui, eu vou ter que, por isso que eu vou plantar mais passo né galera, fazendo pastagem. Aí galera, já estacionei lá, bem topzera aí a vaca comendo galera, bem topzera né. Mas então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, valeu, falou, é nóis e fui! E aí E aí E aí